Música Tá chegando um homem que no Rio Grande tem muita fama Quem conhece esse guri, de jeito nenhum se engana Eu chamo pra fazer o espetáculo, o guri de Lugoiana Mas que bárbaridade, vim especialmente lá de Lugoiana E aí, como é que a senhora tá? Tudo tranquilo? E tudo, tudo tranquilo? E tudo, bagulho, tudo tranquilo? Pode ficar tranquilo, se eu vou apertar a mão de um por um Esse dia eu levei nove horas e quinze de aperto Ai, sei lá, querida Já viu que tem colorado aquilo? Não precisa gritar, só perguntei E devem ter... gremista também, não? Tem vice campeão mundial aí? Tem vice da segunda divisão aí? Temo que ser, temo que ser igual, se é vice, é vice E aí, grega, tá fazendo um bumerangue? Olha lá, grega Bumerangue Bumerangue agora, que palhaçada Cê gosta de dormir, né? Fala, grega Ah, tá viciando de coelhinha, é? E aí, grega Mas olha, grega Ontem fizemos um baita de um show Pode baixar o som, guarde aí, devagarinho Pode baixar Fizemos um baita de um show, outro rapaz Teve gente que até riu E tinha muito gaúcho também Não sei se hoje tem gaúcho aí, não? Levanta a mão Sem grito, só levanta a mão Levanta a mão, quem é que levanta? Quem sempre tem gente de gaxias Quem é de gaxias, levanta a mão Não falei? E sempre tem da fronteira Quem é da fronteira, levanta a mão, gente? É, da fronteira Quem não tem ninguém da fronteira? E tu, é de onde, grega? Uruguaiana Uruguaiana Às vezes a pessoa nem é de Uruguaiana Diz que é só para ser civis Tá bom, Uruguaiana Nova Grécia? Ah, é, é, sim, claro Você é piadista também, não? Você também conta piada? Ah, eu tô bem de concorrência O que que é? Alvorada Alvorada Tem gente que tem alvorada aí? Vamos cuidar as carteiras aí, xe Mas olha, o pessoal vem Gente, sempre o mesmo público É impressionante, não é? O pessoal que tava aqui ontem Tô vendo aqui o mesmo pessoal, né? Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Eu sou esquecido por demais Esse dia eu passei por uma guria A guria ficou chateada Eu digo Ah, tu não me cumprimentou Eu sou tua amiga do Face Amiga do Face, pelo amor de Deus Tava sem Photoshop Sem filtro Sem nada Como é que eu ia reconhecer? Não E tem umas fotos de Facebook Que dá vontade de conhecer a pessoa, né? Aí Até fiz um versinho Com esse pessoal lá Que diz assim No Facebook Ela era linda No Instagram Maravilhosa Quando conheci pessoalmente Propaganda enganosa É verdade E essas grandes sociais, gente WhatsApp Caramba Tem gente viciada no WhatsApp Tem gente aqui que é viciada no WhatsApp Levanta a mão, hein? Nunca tem gente que é viciada no WhatsApp Também nunca foram pra cidreira É brincadeira, gente Eu vou falar um negócio pra vocês WhatsApp Aproxima as pessoas que estão longe Mas afasta as pessoas que estão perto É verdade Tem gente se separando por causa do WhatsApp Acha que não? Esquece o telefone em casa Com a senha desbloqueada Semana passada eu fui no casamento Chegou lá na hora das alianças Ali na hora da externoção Com os rios É a mesma coisa O padre falou Eu vos declaro marido e mulher Até que o WhatsApp os separe E o Papa Francisco já falou Que a partir agora desse ano Pra entrar no céu Tem que apresentar o histórico do WhatsApp Tem gente aqui que não vai entrar Por causa dos grupinhos Os grupinhos de nudes Os grupinhos de nudes quase quebraram A revista Playboy Playboy só não falhou Porque inventou agora uma revista Playboy Só pra homens casados Todo mês é a mesma mulher na capa E os grupos de família Que bucha Esse demótipo não pode sair Se tu sai e fica Ai porque saiu Não é verdade Essa família Não sei o que Lá e pá Te bota de novo Mas me botaram Treze vezes No meu grupo de família Olha Eu silenciei por um ano Porque não tinha opção De silenciar Pro resto da vida Que ele trouxe Todo dia Quinze para seis da manhã Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E tarde E tarde E noite Com aquelas mãozinhas Boa noite Boa noite Eu estou traumatizado Com aquelas mãozinhas Eu fico imaginando Que inferno Deve ser um grupo de família Do Mr. K Para Mas como eu falei Ontem Nós já fizemos um show Bem bacana Ontem Gatei um monte de música E aí Como esse show de hoje É um show novo Que eu disse que ia fazer Um show De roteiro novo Então, por conta disso, eu não vou cantar mais o canto alegretenso. Eu sabia, eu sempre falava. Mas não, não, não vou cantar. Tá, eu canto, eu canto. Eu sou muito fraco com essas coisas. Tá bom, eu canto. Caiteiro, abre a cancha, Caiteiro. Mas que barbaridade. E eu vou dançar agora o canto alegretenso. Com quem que eu vou dançar? Eu tô todo enrolado, hein, cheiro? Barbaridade. Vem logo, hein, eu tô todo enrolado, vem tudo. Quero ver dançar todo mundo comigo. Vem dançar, cheiro. Não tô falando de louca. Bota o som na caixa e palma na alma comigo, vai. Olha aí, meu. Mas que barbaridade. Valeu, meu, todo mundo quer tanto comigo. Muito obrigado. Não me pergunte, só onde fica o alegre em Deus Segue o rumo do teu próprio coração Cruzadas pela estrada o continente E ouvir as toques negra Muito obrigado Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Só pra cumprimentar, não é pra dançar Quer dançar comigo? Esquivar Tem o sol com uma braça que é grande Mergulhar no rio e virar o estando Quero vir comigo? Ouvir o campo da luceira e brasileiro Nesta terra que eu amei de ser curi Flor de turma, camote e mel cabelo Mergulhar no rio e virar o campo da luceira e brasileiro Nesta terra que eu amei de ser curi Flor de turma, camote e mel cabelo Milagre, amém? Flor de turma, camote e mel cabelo Mas que bárbaro! Mas vou virar pastor agora, xe Milagre, meu rapaz! Não, não precisa caminhar, pode ficar... Xe, essa música, olha, eu falei ontem e vou falar de novo, hein, xe Toda vez que canto essa música, o pessoal fala assim, ó Bá! Essa música é um hino pra nós, que é o grande Bá! Essa música é um hino pra nós, que é o grande É verdade E essa música, o hino nacional no Brasil deveria ser cantado assim Não me perguntes onde fica Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o mundo de noite E ouvirás o que diga em te de violão Pra quem chega de rosar Foi isso que eu fico... Podem fazer uma palma! Esse é um negócio que tu não combinou, mas Toda vez que eu termino a conversa, você se bateu um palma Fica mais interativo Quem tem dificuldade de motor, já fica com os bracinhos aí perto Facilita uma Agora, eu preciso de uma coisa Muita gente já gravou essa música, hein Inclusive, tem um violão, hein, ou não? Consegue o violãozinho, hein? Eu vou cantar uma música Um artista que gravou essa música Pouca gente sabe Que gravou essa música Foi o Caetano Veloso Caetano Veloso gravou O canto alegretense Na canção Sozinho Sozinho no alegre Não pode estar assim mesmo, tá ligado? Não precisa, eu vou sentar aqui Não tem cago aí, louco? Ah, não tem cago Essa canção Onde é que aumenta aqui? Essa música Caetano Veloso gravou Cara, calentão O senhor ainda não traz perna Também estou três dias comendo aqui Não me pergunte onde fico, alegretinho Segue o rumo do teu próprio coração O sarai Pelos tratos de net E ouvirá Toque de gaita em chão Pra quem vem Me usar E eu acho E da tarde Eu venho De lenda De manhã Veio só Pra caralho No meu lugar Cheixo E pra se ver Dessa terra Que eu amei Amei três Tiburi Flor de tunacamotin Que tiver Canteiro Ei, 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 ei Nas quebradas Doe, doe Quase Agora Tem um artista Internacional Que gravou essa música Que eu gosto muito Que foi o Elvis Presley Bem certinho Ele gravou antes de morrer Elvis Presley Gravou o canto alegretense assim Não me pergunte Onde fico A alegria Segue o rumo Do teu coração Do teu coração Do céu Pela estrada De meterno E eu fiz Toque Deu É fi Eu fico me perguntando O que tem de música boa No primeiro E por que que a música gaúcha Não conquista o Brasil Nessa canção Agora que nós cantamos O canto alegretense Diz assim Flor de tuna Camuatim De mel Campeiro Pedra Moura Das quebradas Do ianduí Olha que coisa simples isso Todo mundo sabe Quem quer dizer isso Então não é por causa da letra Que a música gaúcha Tem dificuldade De conquistar o Brasil Se fosse uma música mais Agitada Um pouco mais Com ritmo Tenho certeza Que essa música Conquistaria o Brasil Que é Parece que Se fosse uma música Que entrasse Nos poros da pessoa E aí a gente Desplicaria mais Não me pergunte Se onde é O alegre tem Segue o mundo Do teu próprio coração Cruzar as pelestradas O gire dele Cai mais violão Não me pergunte Se onde é O alegre tem Segue o mundo Do teu próprio coração Cruzar as pelestradas O gire dele Cai mais violão Ai Porque chega de Rosário Fim da tarde Quero em vídeo Duma hora de manhã Tenho só com Uma matemidade Mergulhado no rio E virado em dante Ai Não me pergunte Eu queria parabenizar o pessoal da organização aí e todo o pessoal que está em minha vida Nessa questão de preservar a cultura gaúcha Hoje está saindo aqui Hoje está saindo aqui um CTG de Orlando Está sendo inaugurado Organizado Não tem nome ainda Vamos falar o nome Isso mesmo Então é muito bonito de ver essa cultura gaúcha Sendo Porque do jeito que está o negócio Olha eu vou falar o negócio de vocês Talvez vocês não tenham noção Não estão indo muito lá para aqueles lados Mas está se perdendo a coisa Tem gente comprando pergamota descascada Em bandejinho no super Ramento falar para vocês Isso não está acontecendo Vai nem cair os boteados do bolso Não tem gente fazendo churrasco na grelha Em vez de picanha e costela Estão fazendo com o alcapo e maminha Estão botando sal fino Só falta botar orégano Não vou ter que falar o negócio Mas está tudo diferente As crianças de 8 anos de idade hoje em dia Tudo tem iPad iPhone iPod Sabe o que eu tinha com 8 anos de idade? Piolho Só Eu sei que vocês olham assim para mim E dizem assim Ah mas o líder goiano é uma super celebridade Tá tudo bem Só Mas Eu vou dar um depoimento De corpo presente Chego a Ficar com as vistas obedecidas Mas eu vou falar uma coisa para vocês Que pode chocar Eu já fui pobre Pobre, pobre de marré desse Gente, quando eu era pinhalero goiana Gente, era muito pobre Quando tinha degustação De vinho E de bebida No supermercado Meu pai dava 8 voltas A 4 Chegava em casa Trocar de roupa Saia pingusto A gente ia na venda Comprava fiado E pedia troco E na volta Passava na farmácia Só para ser pesado Pobre adora se pesar Ainda mais porque é de graça Se é de graça Tudo é bom, né Todo mundo gosta de um brindezinho Pode ser qualquer porcaria Que a pessoa fica na fila É Camiseta Langrienta Daquelas que tu vai dormir Não vai funcionar Mas é Viseira Aquelas coraçãozinhas Que tu não sabe O que vai fazer com aquilo Todo mundo anda na fila Na praia então Na praia as mães mandam as crianças Vai lá Pega lá Qualquer negócio que estão andando Vai lá Se tiver uma criança pegando cigarro Mamãe, tu não fuma Não interessa É de graça Pega Eu não estou falando só de cidreira Não sei se alguém aqui em veraneiro Já veraneu em cidreira É, nunca tem ninguém que veraneu em cidreira Estou falando de Xangri lá Os condomínios chiques de Xangri lá O pessoal faz aquelas reuniões lá Pra ver ter terreno As pessoas vão Não tem dinheiro pra comprar um balde de terra Mas vai Porque vai rolar uma escomantezinha Uma moscatelzinha É uma cidra de pavaleta Olha, eu vou te falar uma coisa, Xê Eu sou do templo Todo dia inteiro Os copos lá de casa eram tudo de cristal Cristal cica Mas os copos chiques mesmo Minha mãe guardava na cristaleira E só usava quando vinha a visita E quando vinha a visita Ela mandava a gente faxinar a casa Rapaz, o senhor Mesmo o alepavo faxinando aquela casa Deixava que era um brilho Quando chegava a visita A primeira coisa que a minha mãe falava Não repara a bagunça Mas eu ficava ali com o joelho todo na larga Tempo de colégio Eu me lembro Meus amigos iam pra aqueles cadernos De capa dura De super herói Meu caderno era daqueles de capa mole Que a minha mãe Encapava com papel de presente Do natal Que tinha sobrado Uma semana de aula O caderno tava cheio de orelha Parecia um burro Pessoal, hoje em dia As crianças vão pro colégio E levam o tablet Tablet Nem sei o que é tablet Sabe o que eu tinha de mais tecnológico No tempo de colégio? Um lápis de tabuada Chegava na metade do ano Eu só sabia ter tabuado do 5 Tinha outro negócio também Que era muito tecnológico Que era borracha de duas cores A cor clara era pra pagar lápis E a cor escura Não era pra furar o caderno Aí tem lambina Hoje eu os furo nesse trabalho Ah, vou te falar uma coisa Fico me lembrando desse tempo Se me permite, eu gostaria até de fazer um quiz Sabe o que é quiz? Não sabe o que é quiz? É, não sabe o que é quiz Nem eu sei Mas são perguntas que se faz Pra descobrir o nível das pessoas São 5 perguntas Que eu gostaria de fazer Esse quiz Pra descobrir o nível de pobreza de vocês São 5 perguntas E se for afirmativo pra Tito Levanta a mão Não precisa levantar Fazer frasqueira Levanta assim o suficiente Pra saber São 5 perguntas E tem níveis de pobreza É o pobre, o remediado E o miserável A primeira pergunta então é a seguinte Quem já juntou vários vestinhos de sabonete Fez tipo um patchwork de sabonete De aromas variados Segunda pergunta é Quem no finzinho do shampoo Completou de água Deu aquela sacudida básica Rende mais umas 4 cabeças Esse é o caso grande demais A terceira pergunta é a seguinte Quem já espremeu a pasta de dente Até ela confessasse E os mais chinelão cortam a ponta A quarta pergunta é a seguinte Quem já lambeu a tampa do iogurte Só lembrando que 3 afirmativas Remediado 4 é pobre 5 é miserável A quinta pergunta é a seguinte Quem já colocou um preguinho Na tira da baiana É, vou ter falado Eu vou dizer uma coisa Pior que ser pobre Ia ser pobre em dia de chuva Estou eu na parada do ônibus Nesses tempos Uma baita de uma poça Da água de vinha Passa o carro bem na poça Parece que faz de propósito Pobre de pobre é azarado A mim deu um banho daqueles Dei molhar o poecão Voltei para casa E digo Agora o que eu vou fazer Para me refazer Já sei Vou tomar um banho quente Um banho quente E a pessoa se renova Chuveiro de pobre Já viu como é que é? Tu tem que ligar bem devagarinho Ficar chulhando Para esquentar a água E sempre tem um fiozinho gelado Que aqui ó Pá A ver no meio das tuas costas E outra No chuveiro de pobre Tu não pode ficar muito tempo Com ele ligado Senão Cai a chave E as vezes Tu tá no meio do banho Tertido ali E te cola Com aquelas cortininhas Nas tuas costas Pá Que nojo Agora chuveiro de pobre Para ser chuveiro de pobre mesmo Tem que dar choque Amanhã cedo Até que vai vir um choquezinho Mas eu que sou muito esperto Eu que sou muito esperto Sabe o que eu fiz? Eu tenho um chinelo de dedo No meu box Mas o meu chinelo de dedo Tem o preguinho Não tem nada Tomei choque igual Mas que barro Eu vou falar um negócio Eu falo essas coisas Doro Grande Com muita propriedade Como se diz Porque conheço As coisas Doro Grande Eu fui criado Antigamente Os pais tinham que dar Essa coisa E os ensinamentos Das tradições Eu fui criado No CTG No MTG Até hoje Tô no SPC Participei Das invernadas Das verãozadas Participei Do Enarte Do Fegarte Do Pilates Tudo Me formei Na Fabagur Faculdade De Papalogia De Uruguai Fiz todas As cadeiras Inclusive Fiz três mochins Uma mesinha de centro Fiz cálculo um Cálculo dois Até cálculo renal Eu fiz Mas e foi lá Casualmente foi lá Na faculdade Que eu conheci Minha patroa Silve Helena Não Ela não estudava Ela trabalhava Na cantina Fazendo pastel E foi aquele cheiro De bacon No cangote Dela Que me engatou Foi cheirada Primeira vista E a Silve Helena Tem aquele problema De gordura Localizada Localizada No corpo Todo E ela Tá fazendo Agora dieta Dieta da sopa Conhece Dieta da sopa Chega em casa Mas abre a geladeira O que tiver dando sopa Ela corta Mas fez recentemente Uma dieta Muito rigorosa Trinta dias Uma dieta De trinta dias Sabe o que ela perdeu? Um mês Aí diz que ia Entrar na Aí usa preto Porque o preto Tchê Esse negócio Tem que preto Emagrece Isso não é verdade Isso é mito A Silve Helena Usa preto A vida toda E nunca emagreceu Uma grande Outra coisa Que diz que emagrece É mito Que três vezes por semana Malhação Emagrece Silve Helena assiste Malhação de segunda a sexta Desde o tempo Do Mocotói Nunca emagreceu Uma grande A Silve Helena Eu vou ter que contar Esse negócio Agora disse Pra entrar na academia Academia Tudo que é segunda-feira É dia de entrar na academia A pessoa toma um trago No final de semana Segunda-feira Eu vou pra academia Eu tô falando Mas essa semana Agora é segunda-feira Eu fui na academia Ah, voltei Esse guarda-pato E olha que eu fui Só perguntar o preço Mas as academias de hoje Estão muito diferentes Antigamente eu ficava na fila Pra usar os aparelhos Hoje em dia Tu fica na fila Pra fazer selfie Usar o espelho Pra fazer selfie Não, e tem técnica Pra fazer selfie De cima pra baixo Pra emagrecer Aqui é assim No meio do sutiã Pra valorizar Eu sei Porque a Silve Helena BIM Fazendo selfie Ela só pode fazer No modo panorâmico E esse dia eu cheguei em casa Ela tava assim Com a mão pra cima Pescozinho De tartaruga Um pouco desequilibrada E de mequinho Eu não sabia Se ela tava fazendo selfie Eu tava tendo um AVC Ah, se ver Eu tô numa academia Chique agora Lá em Uruguaiana Uma academia Que tem a tal Da biometria Pra entrar Tu tem que botar o dedo Num negócio lá Pra foi se inscrever Na academia Primeiro dia O rapaz falou Bota o polegar direito Ela pá Agora o indicador direito Ela pá Agora a testa Ela pá Deu uma testada Pra aquele ferro Fiz um galo Desse tamanho Bota a faceira Por demais Porque agora Ela concluiu Um quebra-cabeças De 20 pés Deu seis meses Bota a faceira Porque na caixa Dizia de três a quatro anos A sala não tá rindo Me não entendeu A perna A Silve Helena Nós vamos fazer carteira De motorista Esses dias Olha só o que me aconteceu Carteira de motorista Primeiro dia de aula O instrutor falou Coloca o cinto Ela colocou Liga o carro Ela ligou Agora sai bem devagarinho Ela tirou o cinto Abriu a porta E saiu aqui Bem devagarinho Pé Não tem noção No quinto dia de aula Ela me aparece em casa Apavorada Pelo amor de Deus Preciso comprar uma roupa de goleiro Fartamento completo de goleiro Mas pra quê? Porque é roupa de goleiro Não é porque o instrutor Ligou E disse que o palio Tá estragado E amanhã ele vai me treinar No gol Eu só não entendi Mas eu falo da Silve Helena Falo da minha patroa Silve Helena E aquela hora Falei de Cidreira Não sei se alguém aqui Verarei em Cidreira Já verarei em Cidreira É nunca tem ninguém Mas olha gente Eu conheci a minha sogra Exatamente lá em Cidreira Eu fui passar um fim Pra Silve Helena No terminal turístico Lá em Cidreira Que ia ter um show de pagode Lá no Teve um negócio Que tem um Concha Ninguém conhece Cidreira Mas todo mundo sabe Concha Aí eu conheci a minha sogra A minha sogra Eu vou lhe falar Aquela ali caiu do céu Deve ter quebrado a vassoura dela Bem em cima Mas eu falo da minha sogra Mas sempre quando eu falo Esses dias quinto É bafado Eu ligo pra minha sogra Sabe pra quê? Pra ser tratado com frieza E lá em Uruguaiana Tem a moça de Uruguaiana Que vai confessar É muito calor Che Esse ano Eu vou ter uma ideia Em janeiro Tem um dia Que fez 84 graus 42 de manhã E 42 de tarde As galinhas Estavam botando ovo cozido Gê Um calorão Que tal E a minha sogra Por conta desse calorão todo Ela foi Ela tava respirando Com a ajuda de aparelhos Split Ar-condicionado E ventilador E a véia passou mal Tivemos que levar A véia expressa Pro hospital Eu por mim Levava devagar Chegamos lá Estou eu lá esperando A véia A véia lá Seu tratado O doutor tratando E eu esperando O doutor tratando Lá pelas tanto O doutor me chamou E disse O que que a véia é tua? Eu digo É minha sogra E disse Bah Não tenho uma notícia Boa pra ter nada O que que foi? Ela melhorou Melhorou A paz de um jeito Ficou boa mesmo Me apareceu semana passada Lá em casa De mala Abri a porta Olhei pra ela Olhei pra mala Olhei pra ela Olhei pra mala E perguntei Minha sogra Vai ficar até quando aqui? Não solta Tanto enjoar de mim Que é de mim Não vai ficar nem Com um cafezinho Vai se queimar O alisado Eu vou ter que contar Ninguém bate palma aqui Né, chininho? Acho que Me pergunta Ai, o licurgo não veio? Cadê o licurgo? Cadê o licurgo? O licurgo é tão pequeno O licurgo é tão baixinho Ele é desprovido de altura Ele é tipo baixo Ele é tão baixo Que quando peida Levanta a poeira do chão É baixo E metido Queria concorrer à prefeitura De uma igreja Com esse tamanho Só se for a prefeitura Do mini mundo da gramada Mas aquilo ali é um plástico Aquilo ali é mais inútil Que olho azul E gente feia É uma plasteira E eu falei pra ele Grupo Tu tem que depuxar ele Até queimadura Tem segundo grau Aí ele inventou Ele ia fazer o Enem Enem chegou no horário Só acredito Dá pra assistir o Justin Bieber Fica três dias na fila Dá pra fazer o Enem Chegou atrasado Eu até mandava Gê Agora o negócio lá Do Moriga Goiana É fazer paródias Então a gente vem fazendo Umas paródias Alguém já viu as paródias Do Moriga Goiana E aí Levanta a mão Quem é que me segue No Facebook Levanta a mão aí Um Dois Três Tô bem de público Aqui É Eu tenho só Três milhões de seguidores Quatro são aqui Quatro Cinco Sigo nos Estados Unidos Tá bom Quando eu tiver Cinquenta milhões Eu vou pegar mais Dito Sabe que as paródias Ninguém viu também as paródias Quem é que me assistiu As paródias Do Moriga Goiana Levanta a mão aí Tem alguém que Saiba dançar zumba Pra vir fazer comigo aqui A paródia do Aipim Frito A paródia do Aipim Frito É boa Quem é que saiba dançar zumba Tu Quem é que saiba dançar zumba Pra vir aqui fazer comigo Ixi Nós estamos numa brincadeira Aqui de interação Eu preciso de alguém Que venha aqui fazer zumba Comigo Quer que faça aula de zumba Fazer o despacito Vem Ninguém dança zumba aí Quem Essa aqui Vem 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 comigo Vai ganhar o DVD Vem cá Vai ganhar o DVD Vai ganhar o DVD Do Moriga Goiana Pra vir me ajudar a fazer zumba Aqui comigo Vem aqui Faz o passar Só quero ver que fiasqueiro Vai ganhar um prêmio Vai ganhar um prêmio Do Moriga Goiana Vou fazer Vou participar comigo aqui Não, não é isso aqui Não, não é isso aqui Isso aqui é pro teu marido Que eu vou dar depois Isso aqui também Pelo jeito Vai precisar Toma, leva, leva Deixa ele ver tudo isso Olha aqui enche Vou tentar o DVD O DVD do show de ontem Que é o DVD Os calços do Guilherme Vai ganhar de presente Mas pera um pouquinho Me bota aí Pim frito aí Que ela vai dançar agora Senão não leva nada Me bota aí Pim frito Despacito Aqui na frente Eu canto e tu dança Vai Faz a coreografia Despacito Dá palma na mão Vem Vem ao fim do som Vai Garçom Garçom Aqui Se for um brote Desejo carne e comer Quero devorar bem mais que um boi Que pá Mas o garçom sempre pôs a me oferecer Quando eu vou chamar ele já foi Trago uma costela e uma picanha Não vim do rosígio pra comer laçã A mãozinha de garoto tem Nem abacaxi Já Já tô lendo chato É como é só pão Pensa que vem canina e salsichão Nunca vi churrascaria com sushi Pim frito Já colhi até salada de palmito Um pouco dentro da torna que de salamito Passa no som e eu já me grito Pim frito Já colhi até salada de palmito Um pouco dentro da torna que de salamito Se eu nem fiquem eu já dou um grito Passa no som e eu sou o frito Eu quero comer vacio com minha igreja E pregreso é o meu nivão E são muitos potes mais bonitos Não quero comer potes e nem arco frito Eu só quero comer carne Carne é que eu necessito Agora comigo E o tempo vai passando E eu só tô esperando E já tô bocejando Pequinha desejando Eu tô vindo rodízio pra comer na saia Não, não Todo esse tempo eu só tô comendo pão Amigo, amigo Vem ter comigo Tô passando o pão Me parece um bendito Olha a minha festeza Já tô dançando o sorriso E eu nem comi pequinha Tu não vem na minha mesa Pim frito Já comi até salada de palmito Um ouro de codorna que é de salamito Passa no som e eu já me grito Ai, pim frito Já comi até salada de palmito Um ouro de codorna que é de salamito Se eu me fiquinha eu já dou um grito Ai, pim frito Aeee, muito bom! Como é teu nome? Jaqueline! Da onde é que tu é, Jaqueline? Da onde é que tu é? Tu é da onde? Do Rio? Ué, lá do Rio, mano! Vai, olha aqui o DVD do Gurida Goiânia, e esse aqui que tu tá apertando. Cheio, uma salva de vós, boa Jaqueline! Olha, mandou ver, mano! Que barba! Cheio, eu quero, olha, agradecer, eu convido, aqui do Vandy, de toda a equipe. Ontem fizemos um show bacana aqui, e hoje de novo, mas hoje a festa continua com o Joca Martins. Temos um grupo de dança hoje, um show completo também, é verdade? Ah, hoje vai ramentar! E depois vai ter baile também, não? Um bailezinho de lambuja? Ah, isso que barba! Cheio, mas eu quero cantar uma música que fala dessa questão do orgulho que nós gaúchos... Olha, foi uma coisa pra vocês, Cheio. O Joca foi um dos pioneiros num projeto que a gente tá fazendo lá no Rio Grande, de valorização da música gaúcha. E veio muito acalhar esse evento aqui, de casualmente, de eu e o Joca estarmos aqui, junto com o Giovanni Grisotti também, que é outro batalhador pela cultura gaúcha, como o repórter Farrou Pilha. Todo mundo tá convidado então a assistir os vídeos do Guri de Uruguaiana, no site do Guri, e também o repórter Farrou Pilha, e acompanha o Joca Martins também nas redes sociais, que a gente tá fazendo um projeto bem bacana de valorização da cultura gaúcha, porque senão a coisa vai desandar. É verdade. As rádios não tão tocando mais as nossas músicas, né, Cheio? É só sertanejo pra cá, nada contra, cada um gosta do que quiser. Mas a cultura gaúcha tá tendo espaço. Por isso, da importância desse evento aqui. Parabéns, vou pedir uma salva de palmas aos organizadores desse evento. Valéria Alessa! Minha amiga Valéria Alessa, que eu conheço desde muito tempo, outra incentivadora da cultura gaúcha aqui nos Estados Unidos. E eu quero pedir então pra cantar junto comigo essa canção do Teixeirinha, A Querência Amada. Ah, meu Deus do céu! Todo mundo cantando comigo! Olha aí que bacana! Olha aí que bacana! Quero ver se teu amor só no despacinho pra dançar com a minha vida aqui no ar. É, 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 é. Só sabe zoom, lá! Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, milagre o grande emoção. O leço me identifica, qual a minha procedência, na província de São Pedro, patro eu da querência. Ó meu rio grande, quem canta os mil, disposto a tudo pelo Brasil, querer ser amada, nos paeirais da uva vem o vinho do povo. Eu sou da mesma verpente, que em teu saúde me mande, que eu possa ganhar. A bestilidade do grego é aí. O céu azul do Rio de Janeiro, te quero tanto, borrão gaúcho, o bebê budito, menor o luxo. Querência amada, a missa e serra, os braços que me puxam da vida, a mulher gaúcha é Deus. Na palma da mão Deus é gaúcho, eu não vi. Deus é gaúcho. De esporimango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de alí, deste livro grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. Valeu, muito obrigado